Então vamos começar o sorteio, a gente vai falar um pouquinho desse primeiro sorteio, é o sorteio da Liga NFL Brasil, nossa Liga Standard, é uma normalzinha desde o começo a gente tá com ela, que eu, no caso aí, valeu o Podrigão aqui ó, tô cumprindo o papel do Matheus, sabe Matheus, você sumiu, mas sobrou pra mim, então bora lá, é a liga mais antiga né, essa é a primeira nossa liga, e o atual campeão foi o Coalinha, bicampeão né, que dois anos seguidos né Rubens, desse ano não vai passar não, esse ano é eu, acabou, já era, é, o Vitor vai sortear, ele sabe as ligas lá, o caderno, o caderno, cada divisão né, os nomes. A gente continua com aquela homenagem pro nosso membro mais, que nos deixou, o nosso querido Madruguinha, e esse ano só lembrando, a gente manteve todo mundo, a gente manteve em todos os times, foi a primeira vez que isso aconteceu, e vamos que vamos. vamos pro primeiro, esse é o primeiro da liga, da chave do Madruguinha, que é o Anaya Masters, que é o André, feliz, foi a minha vez, uuuh, agora a divisão, a divisão daquele Matheus, é a segunda divisão, rei dos jogos, senhor Raul, agora a primeira da divisão, Zicador dos caras, que é o Heitor Heisenberg, agora a última divisão, que é o Joliat, divisão Joliat, que é o The Troopers, Brunão, agora o segundo da divisão Madruguinha, que é o Lazarinho, o Panthers Nation, segundo da divisão daquele Matheus, será que é aquele Matheus? Coala do mal! Coalinha! Vamos divisão do indicador dos caras, o segundo. O senhor Zé Luiz, o senhor Deluxe, agora o segundo da divisão Joliat, Pirassolungas 51, do João Piper. Vamos agora pro terceiro da divisão Madruguinha, que é o Uber lá de Hellraiser, é o Bruno Madureira. O terceiro da divisão Aquele Matheus. Sentindo que vai ser um Zika Master, hein? Nossa, não acredito, Zika Master. Zika Master da divisão Aquele Matheus. Agora, divisão do Zicador dos caras, será que agora é aquele Matheus? Vamos ver. Não, Bacon Strips! É nóis! Divisão do indicador dos caras. Divisão Joliatu. 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 Ó, esse daqui... É, esse daqui já é uma... Não, pera. Gugu Gaiteiro. É o senhor Lucas. O Lucas. Vamos pro último agora. Divisão Madruguinha. É o Caio. É o Godpern. Isso tá acabando. Isso tá acabando, gente. Quem falta? Último da divisão Aquele Matheus. Vamos ver se é Aquele Matheus. Será que é? Será? Será? Vou até olhar primeiro aqui. Não, não é. É Bando de Loucos. Pedrão. 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 Agora, o Zicador dos caras. E agora é aquele Matheus. Aquele Matheus vai adivinar o Zicador dos caras. Ó, tá comigo, hein? E por último, pra acabar... Ops. Minions. Do Varca Antônio. E o último da divisão Joliatto. É isso aí, galera. O sorteio tá feito. A gente vai editar aqui e... A gente posta pra vocês verem o sorteio. Dia 4 e 5 é nosso draft. Se prepara, cara. Todo mundo lá, onde quer que seja. Não sei se vai ser aqui, ou se vai ser na casa do Zé, ou se vai ser em outro lugar. Mas a gente espera todo mundo lá. A gente vai ver o draft. É isso aí. Valeu. Bora lá. Não me decepcionem. Já era. Perdeu, Matheus. Perdeu. Tchau. 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 Tchau.